Uma congregação chamada Sítio Firmeza, uma pequena congregação lá, umas 25, 30 pessoas, e ele era o responsável por aquela quinta-feira e trazer a palavra ali, o Givaldo. E Givaldo, ele disse, hoje eu vou falar do evangelho de Nosso Senhor, como é que ele faz com a gente, do mesmo jeito que faz com a mandioca que faz a farinha. Eu digo, para onde é que ele vai com esse negócio? Eu mandei ele pregar de Bíblia. Como é que ele vai falar isso aí? Aí ele disse, olha gente, a mandioca a gente arranca da terra, não é? O povo é, Deus faz desse jeitinho com a gente. Ele tira a gente do mundo e não tira assim, maneirinho não. Ele tira arrancando, puxando, porque às vezes a gente quer ficar no mundo e Deus está arrancando a gente do mundo. Mas a mandioca está boa? Está não. Vem cheia de terra, vem cheio de bicho, vem cheio de coisa. Tem que lavar bem direitinho. É aí que Jesus lava a gente no sangue dele. Mas está pronto? Está não. Você saiu do mundo, está lavado no sangue de Jesus. Mas não está pronto. Não dá farinha ainda, não dá a massa do bolo, nem a massa da tapioca. Tem que raspar. Porque na casca ainda tem coisa da terra, tem coisa do mundo. E na casca tem as sujeiras do mundo ainda e às vezes tem crente que está suja ainda do mundo. Vai ter que ser raspado. Não adianta reclamar não, que nosso senhor vai raspar tudinho. E quando Jesus raspa e tira a casca, dói. Mas tem que tirar. Se não, você ainda tem coisa do mundo. Então nosso senhor também tira a casca da gente para sair aquelas coisas ruins do mundo. Mas está pronto, ainda está servindo para alguma coisa, ainda não. Tem que passar no moedor. Aí vem as provações, as tribulações da vida. E a gente está passando no moedor. Mas depois de moer, está bom. Não tem que dar, não. Ainda não está bom. Não está do jeito que nosso senhor quer. Porque ainda está cheio de veneno. A manipoeira, o veneno ainda está dentro. E vai ter que ir para a prensa de nosso senhor. Na prensa de nosso senhor, aí vai sair o veneno que a gente ainda carrega lá do mundo, da terra. Que a gente foi arrancado. Feito igual a mandioca. Ainda tem veneno. E o povo é... Aí tem algo que dizer. Eu ainda estou com veneno. Eu estou passando por isso. Estou na prensa de nosso senhor. Jesus vai apertar. Apertar. Até sair o veneno todinho. Quando sair a manipoeira já está pronta. Também não está, não. Você ainda vai para a peneira. Jesus vai peneirar. Para ver se é crente fino, crente grosso. Dá para uma coisinha melhor. Dá para uma farinha mais fina. Uma farinha mais grossa. Algumas massas vão para o bolo. Outras massas só prestam para a farinha. Mas tem que passar na peneira. Para dar do jeito que nosso senhor quer. Mas ainda está pronto? Ainda não. Jesus vai esquentar o forno. Para passar pelo fogo do forno. Para sair o veneno todinho. Porque aí depois da farinha seca. A gente sabe que não tem mais manipoeira. Que é o veneno da mandioca. Eu parei. Meses. A gente já vinha atento. Discipulando. E o povo não entendia o plano da salvação. Naquele dia o povo disse. Agora eu estou entendendo como é que nosso senhor faz. É desse jeitinho. Eu sou a mandioca. É desse jeito mesmo que nosso senhor faz. A gente tem que melhorar e tirar o veneno. Eu disse isso aí. O que é uma mensagem contextualizada. Que naquele contexto todos compreenderam.